Olá seja muito bem-vindo meu nome é Eliane Fernandes e no ao vivo de hoje a gente vai aprender a fazer esse olho preto aqui muito facinho para você que tá começando na maquiagem tá mas antes eu quero te lembrar minha amiga que você está em um canal onde tudo é feito ao vivo porque a vida real não tem edição não é verdade por isso já merece o seu like deixa seu like aqui compartilha esse vídeo as amigas tudo para poder ajudar o canal a crescer tá bom e se você é tão vaidosa quanto eu amiga vem fazer parte ainda nossa turma de vaidosas só clicar no link que tem aqui abaixo na descrição que automaticamente vai abrir o seu mensagem você clica em começar e assim que você clicar em começar você vai começar a receber as notificações do ao vivo tá para você não perder nenhum participar de todos tá bom bora lá então eu já vim com a pele preparada o link para a preparação dessa pele está aqui abaixo e aqui acima no cardzinho tá é só você clicar e lá conferir se você ainda não aprendeu fazer uma preparação de pele power entendeu a cara da riqueza preenchimento de sobrancelhas também o link está aqui abaixo na descrição e no cardzinho para você poder lá conferir se você não assistiu tá bom minha amiga então vamos lá então para começar eu vou utilizar a paletinha de corretivos da Ruby Rose na cor medium tá a primeira né gente antes que eu me esqueça eu quero dar os meus parabéns para a primeira da fila que foi a Gabriela Ketley beijo para você Gabi gatona linda muitos beijos viu eu vou utilizar um pincel de cerdas sintéticas que eu tenho aqui ó eu posso utilizar o que você tiver em casa o corretivo que você tiver em casa esse corretivo ele vai servir como fixador da sombra tá então se você não tem um corretivo e tem um fixador se utiliza o fixador no lugar se você não tem um fixador você utiliza o corretivo tá bom vamos lá então amiga beijo para Miriam Neves que já está aqui com a gente participando ao vivo em Miriam beijo para você Mari Sancho Tene você tem o nome agora amiga Mari Sancho Tene esse mesmo beijo para você viu gatona a gente vai aplicar a gente sempre daquela forma que eu falei para você está pressionando contra a pele que a gente quer fixar esse produto e não arrastar e tirar ele tá aqui ó aplicar em toda a pálpebra de rente aos meus filhos até o arco da sobrancelha aqui ó a gente vai aplicar iluminador precisa também ser fixado né quando eu já preparei a a pele a gente vai puxar isso aqui ó para as laterais para poder fundir isso aqui com a base que a gente já aplicou tá bom é o ideal minha amiga que você faça o olho primeiro e depois a pele tá só que para que o vídeo não fique longo a gente já vem com a pele preparada para o resultado final fica mais bonito tá mas em casa você faz seu olho primeiro e depois a pele aplicamos então corretivo olha que facinho né já dá uma diferença já dá uma levantada assim no olhar vou utilizar um pincel igualzinho aquele outro de cerdas sintética também vou utilizar o iluminador da grift é esse que vocês estão vendo aí na tela que eu uso sempre tá eu não acabou tem que continuar utilizando né amiga todos os produtos que eu vou utilizar no vídeo hoje vocês encontram na Duda Linda que a loja parceira aqui do canal vocês já sabem que a loja que espalha amor aqui neste canal link tá aqui abaixo na descrição para você poder ir lá conhecer e as vaidosas aqui tem cupom de desconto amiga que é Eliane tá bom vou pegar aqui ó o iluminador e vou aplicar no ponto mais alto da sobrancelha tá aqui ó aplicar no ponto mais alto puxando para as laterais com batidinha também ó pressionando esse iluminador contra o corretivo para fixar ele na pele ó eu vou pegar mais porque eu acho que ainda não tá brilhando o suficiente entendeu entendeu ó e cá ó pressionando a amiga vai iluminar até a quantidade que você se sinta satisfeita entendeu claro que você não pode exagerar minha amiga para não ficar só iluminador e a sua sombra aí ninguém perceber a sombra de tanto iluminador entendeu ó coloquei uma quantidade boa a gente coloca iluminador no arco da sobrancelha a gente para dar uma levantada no olhar e a gente ganhar mais espaço de pálpebra tá bom agora vamos vou contar para vocês um segredinho e eu mesmo e eu mesma no fuçando uma coisa ou outra aqui gente eu consegui fazer que eu acho que vai facilitar bastante a vida de vocês tá aplicou iluminador agora vou utilizar a paletinha da luisance que é uma paletinha bem baratinha também eu paguei 15 reais nela tá já tá bem ó bem acabadinho porque eu realmente uso ela mesmo são cores assim ficam muito tem a pele também morena a negra tá fica lindíssimo para as branquinhas também essas tonalidades aqui também ficam bem bonitas gostei muito ela é tipo de papelão assim sabe magnético Nossa muito bacana eu amei essa paletinha gente super recomendo essa que vocês estão vendo aí também na lateral agora eu vou utilizar essa sombra aqui ó pode ver que até furada de tanto que eu utilizo né vou utilizar esse pincel olha o tamanho do pincel amiga esse pincel aqui ó é um pincel kabuki ele tem um corte chanfrado tá aqui na lateral ele é bem fofinho ó ele é um pincel que tem muita gente que utiliza para aplicar iluminador e tem muita gente que utiliza para fazer contorno com ele ele é um pincel pequeno se for olhar sem comparado aos outros pincel para pele ele é um pincel pequeno tá e fofinho ó tá vendo como que ele é vou mostrar aqui pertinho na tela foca vocês verem como que ele é ó tá vendo esse aqui é da linha Dream da Macrylan tá bom o que que eu vou fazer eu vou pegar aqui ó esse marrom mais escuro E aí e o excesso como sempre a gente vai utilizar o marrom para que ele sirva de transição da cor do preto para a cor da nossa pele esse esfumado ele fique natural bonito tá bom é que eu pincelzinho aqui então essa ponta que maior que ela é mais cheia vou colocar para cima e essa menor para baixo vou fechar o olho aqui ó tá vendo aqui o canto externo canto interno e vou colocar ó dá batidinhas aqui ó vamos pressionar aqui ó pressionando meu olho todo ó e eu não peguei pouca sombra gente tem pegado mais que a mais e a sombra já tá furado ó pressionando vocês estão vendo que já tá dando um esfumado ali né ó forma mais fácil do planeta de esfumar uma sombra marrom gente você que dá para você fazer no seu dia a dia amiga você quer utilizar só a sombra marrom olha aqui ó só pressionando no olho todo olha 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 esfumado dá para acreditar amiga olha o esfumado com este pincel amiga olha aqui é um pouquinho aqui tá tão forte né olha o esfumado com esse pincel gente só só dando batidinhas aqui ó eu só pressionando não tô fazendo o movimento vai e vem tô pressionando ele aqui contra o olho ó aonde que eu quero que esse marrom fique né olha lá gente o esfumado em um segundo tá bom não tem que vai e vem que vai e vem que vai não hoje não tem vai e vem tá um negócio que foi rápido que essa parte do esfumado é o que mais demora que eu quero amigo gostou adorado né faça a voz de deixar o like porque eu não vi isso em canal nenhum amigo isso aqui é novidade exclusiva que eu mesma invitation para vocês tá bom grande purinha gambiarra purinha a gente vai utilizar agora a base de sombra preta porque porque o preto ele tem um contraste muito grande da cor da nossa pele a cor da nossa pele ela sempre interfere na nas cores das sombras que a gente utiliza e como preto ela tem uma diferença muito grande sempre que a gente utiliza uma sombra preta sem uma base de sombra que neutraliza a cor da nossa pele esse preto ele tende a ficar acinzentado porque o bege que a cor da nossa pele ele sempre clareia essa tonalidade do preto só para que o preto realmente fique preto você precisa utilizar uma base de sombra preta não necessariamente precisa ser que eu vou utilizar você pode utilizar um lápis preto que você tem em casa tá que eu sei que é o mais fácil pega um lápis preto maciinho que você tenha e aplique ele em toda a pálpebra eu vou utilizar o Clown Preto da Caterine Rio que eu tenho aqui que é profissional é muito bom tá para quem é profissional eu super recomendo e vou utilizar também um pincelzinho de serra da sintética para poder aplicar vocês estão vendo aí no vídeo tá pegar ele aqui ó gente dá para utilizar até aquele delineador em gel da wish gratuito que eu falei para vocês que é horrível ele não seca dá para utilizar ele como base de sombra também se você comprou tá para ele não ficar parada e desperdiçar você pega ele utiliza como base de sombra vou pegar o pincel vou colocar ele aqui no meu concavo ó a ele aqui ó ó viu que entrou no meu concavo vou fazer assim ó lá o pincel vai caminhando dentro do meu côncavo ó viram é o caminhão na amiga dentro do côncavo agora é só preencher aqui para baixo puxa para baixo E aí ó e não vamos ver se vocês entenderam por que que eu preciso utilizar uma base de sombra preta vamos lá e a Lidiane Souza tá perguntando se a Duda linda envia para todo o Brasil envia assim viu amiga para todo o Brasil ó vou passar mais que quanto mais pretinha tiver essa base mais preto esse olho vai ficar e o olho preto gente é uma excelente maravilhosa opção para quem tem o olho para quem tem a pálpebra gordinha que nem a minha a pálpebra gordinha ela é mais saltada né então quando você aplica uma sombra escura assim você dá profundidade a ela tira essa sensação de olho a pálpebra inchado sabe ela ó é uma meia lua mesmo você vai desenhar uma meia lua que a sua pálpebra móvel ela é uma meia lua porque ela fica no entorno do seu globo ocular né Olha lá ó não precisa ser certinho de forma alguma você só vai colocar o pincel encaixar no seu côncavo e vim deslizando com ele e para acontece gente vim deslizando com ele que ele vai caminhar dentro do seu côncavo tá lá ó preenchemos a gente amiga fácil até o momento né tá facinho gente e a Gislaine Costa tá perguntando se o delineador em gel da Mary Kay serve como base não amiga não serve que o delineador quando ele é bom ele seca esse eu só indiquei ele que ele é ruim ele não seca tá a base de sombra ela não pode secar porque essa textura pegajosa dela é que fixa a sombra se ela secar ela não vai fixar a sombra tá bom é só esse da wish que é bem ruimzinho mesmo péssimo ele tá muito ruim não indica ninguém comprar para usar como delineador mesmo vou utilizar um pincel que eu tenho aqui de cerda natural fofinha de aplicar sombra tá para evitar que a sombra preta caia na pele amiga você vai fazer o que me deu seu pincel né amiga que aí a danada não cai ó é um e de ser não encharcar ele enfiar ele dentro do copo de água não tá é só umedecer dá um susto nele tipo aquela garoa entendeu que só dá uma assustada assim no seu cabelo mas não moia por isso vou utilizar agora a gente a paletinha da Caterine Rio porque a única que eu tenho aqui que tem realmente um preto assim bem pigmentado mas você vai utilizar o que você tiver em casa tá amigo que você tiver em casa o marrom também você vai utilizar o marrom que você tenha e você vai utilizar agora também o preto que você tem em casa tá não se apegue a paleta nada disso não e sim aos passos tá ó pegar sempre pressionando a sombra contra o pincel para evitar que ela caia na pele ó a sombrinha preta a letra Caterine Rio famosíssima né gente eu uso ela no canal né amiga então todo mundo já conhece né um beijo para Jéssica Abreu que já está aqui para Nilza Lima de Souza que tá sempre aqui também beijo para você viu Nilza Amanda Cristina Correia que bacana que você veio de novo Amanda beijo para você viu gatona Nicole Santos é Nicole depois que eu acarimei sua carteirinha você não faltou mais hein amiga beijo para você viu ó peguei com preto ó sempre dá aquela conferida aquela sacudida básica que que tiver facinho de cair na sua pele ele vai soltar agora ó tá vendo ó tá caindo mais nada vem e aplica em cima dessa base de sombra pressionando tem que pressionar senão vai fixar tá volta aqui de novo no pretinho pressionou ó pressionou pressionar pressiona em cima dessa base de sombra preta ó olha que preto é só amiga ó pressiona tira volta do pretinho de novo ó ó mais sombra tira o excesso ó vai cair vai para lá na verdade tem que bater em cima da paleta para cair na paleta né amiga isso aqui é para vocês poderem ver o movimento que eu tô fazendo tá ó pressiona pressiona tá vendo que eu pressione na hora de arrastar porque a gente arrastar porque a gente arrasta a gente tira pressiona em cima da base de sombra ó ó pressiona bem pressionadinho pressiona e pressiona o bebê você pode por favor abaixar seu notebook é não eu tô lá toca essa música eu não sei se é o notebook seu celular a gente tem alguma coisa cantando aqui vocês estão ouvindo aqui ó ó ó ó ó é o mesmo pincel eu apliquei a sombra você vai limpar ele tirar o excesso dele e é o que eu tô fazendo aqui tá que estão vendo ele aqui ó eu tô limpando o pincel porque sombra preta é bem difícil de tirar, né? Ela dá um trabalhinho. Então, você vai utilizar aquele paninho que eu já te indiquei, né, amiga? Comprar uma toalhinha preta, pra você poder limpar os seus pincéis, ó. Tirei todo o excesso do pretinho, com o mesmo pincel, ó. Quer que chegar a câmera mais perto, amiga? Vou dar um, tentar chegar aqui, ó. E aí, quando botar no zoom, vai ficar mais perto ainda, tá? Pra você poder ver. Com o pincelzinho, sem nada, eu vou vim com esse pincel, ó. O pincel, ele tem, você pode aplicar ele assim, e assim ele pressiona a sombra, ó. Assim, ou assim, ó. Com a ponta dele, tão vendo? A gente vai utilizar agora a ponta dele pra poder esfumar essa sombra aqui, tá bom? Ó, vou colocar o pincel no côncavo. Vou colocar o pincel no côncavo. E aí, gente, focou? Ai, Jesus! Aí, focou? Focou, Brasil? Tão me vendo agora, gente? Tá doida, a câmera aqui é difícil. Não tem ninguém pra ficar atrás da câmera, né, gente? Dando foco tem que ser eu mesma. Ó, vou colocar ele no côncavo aqui, em cima dessa linha, que vocês estão vendo a linha aqui, nítida e clara, de divisão entre o marrom e o preto, né? Eu vou utilizar esse pincel, por quê? Porque eu tenho pouco espaço de pálpebra. Se eu utilizar um pincel grande pra poder esfumar isso aqui, o que vai acontecer? Esse preto vai ultrapassar o marrom e não vai ter essa transição aqui do preto para o marrom. Se você tem um espaço grande de pálpebra, você pode utilizar um pincel maior de esfumar. Isso não vai acontecer, tá, amiga? Aqui, ó. Coloco o pretinho aqui em cima da linha e vou fazendo movimentos. E vai e vem, ó. Vai e vem, vai e vem. Até o cantinho do olho, ó. Vai e vem, vai e vem. Você vai fazer o movimento de vai e vem até você tirar a marcação. Dei mais uma limpada no pincel. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Volta de novo, ó. Paciência. Vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. De novo. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Tira. Você vai fazer esse movimento até você perceber que não existe mais a linha de marcação aqui entre o marrom e o preto, tá? E que eles se fundiram. Enquanto você vê uma linha, você vai fazendo o movimento de vai e vem ali no mesmo lugar, tá bom? Porque dependendo da base de sombra que você utilizar, principalmente se for aquele delineador em gel ruim que eu falei pra vocês, ou um lápis mesmo, não tem lápis que seca, então pode ser que fique um pouco difícil pra você tirar essa linha, tá? Mas não é impossível não, viu, amigo? Você vai mesclar essas duas, as duas sombras, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo que é o sombra aqui? Eu vou pegar com a ponta desse pincel, eu vou trazer ela aqui pra de barra pra gente aos meus cílios inferiores, ó. Pra gente juntar e fazer, transformar isso aqui em uma coisa só, ó. Seu olho preto, gente, tem que ter acabamento rente aos cílios inferiores, nem que seja um marrom, porque senão não fica bonito, tá? Ó. Ele fica aquela sensação que parece que tá faltando alguma coisa, que você tá com olheira, ele precisa ter esse complemento, tá? Ó, com o mesmo pincel, gente, eu tô trazendo ele pra cá, ó. Vocês viram que mesmo eu me descer no pincel, vocês viram que não caiu sombra nenhuma. Ainda caiu algum resíduo aqui, ó. Vou vir com um pincelzinho de pó, sem nada, vou varrer. Você pode utilizar a vassourinha também, tá, amiga? Aqui, ó. Deu uma leve grudadinha aqui, por quê? Porque minha pele já tá oleosa, então o óleo acaba grudando mesmo. A pele tem que tá sequinha, tá? Aqui tá muito quente, então mesmo eu tendo acabado de fazer a pele, já tô com a pele assim, daquele jeito. Puro óleo, ó. Vou vir com o pincel que eu utilizo pra somar o corretivo e vem aqui pra tirar os resíduos aqui, ó. Ó. Sem nada, tá, gente? Pincel sem nada. Tô pegando ele limpinho mesmo, só pra esses pigmentos aqui grudarem no pincel e saírem da pele, tá? Ó. Viu, amiga? Se você for olhar, amiga, o seu olhinho preto já está pronto, tá? Você já tá diva, cara da riqueza. Se você quiser dar uma complementada, porque quem tem o olho muito junto, quando faz o olho preto assim, todo fechado, ela acaba ficando olho junto, mau caráter, sabe? Aquele olho muito fechadinho, porque o olho preto, ele tem esse poder, o poder de diminuir o tamanho dos seus olhos e de juntar olhos separados, tá? Então essa é uma excelente opção pra você que tem a pálpebra gordinha, porque dá profundidade de pálpebra, junta os olhos e diminui o tamanho dos olhos, tá? Então faz muita coisa aí só numa cor de sombra, tá, amigo? Bom, pra poder ficar mais show isso aqui, gente, pra gente poder... Dá aquele blousinho, né? Que eu inventei na última hora, eu vou utilizar esse conjuntinho aqui de sombras incríveis, gente, que eu amei, que lembra muito aquelas maquiagens quando a gente começou a maquiar, ó, que diferente, né? Com sombras que realmente valem a pena, que brilham, entendeu? Que iluminam, eu amei, gente. Todas são pigmentos, todas sombras iluminadoras, arrasou. Isso aqui é um kitzinho de um bocado de sombras, não sei quantas sombras, trinta e algumas, viu, gente? Bastante sombras. Iluminadoras da Playboy, gente, isso aqui também vocês encontram lá na Duda Linda, tá? Incrível! Todas as sombras super usáveis, tá? Vocês vão ver aqui agora, eu vou pegar a sombra cinza que tem aqui, ó. Deixa eu ver, que é essa aqui que eu dei. Que é essa aqui, ó. Vem assim, você tira aqui, tá vendo? Já vem com o aplicador. Eu vou aplicar no cantinho aqui do canto interno, ó. Tirar o excesso aqui. Aí o canto... Com ele mesmo, eu aplico aqui no cantinho, ó. Aplico aqui também, ó. E venho aqui pressionando, trazendo de leve para cima do preto, pra eles... Pra poder ter uma transição, entendeu? Ó. Aí eu vou pegar aquele mesmo pincel de sombra preta, eu apliquei a sombra preta, pra fazer uma transição entre eles aqui, ó. Tá vendo? Se você não tiver um pigmento branco muito bom, não utilize, porque senão você não vai conseguir fazer essa transição, porque são cores totalmente opostas. Então, utilize uma cor mais clara que seja puxada para o tom do preto, que é o quê? É cinza. Essa cor aqui que eu utilizei, ela é um cinza, um cinza claro. Aí eu consigo fazer a transição com ela para o preto, tá bom? Ó. Só pra iluminar o cantinho interno e separar os meus olhos, pra eles não ficarem tão juntinhos. E agora, amiga, a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar batom, porque eu adoro uma cor. E eu adoro criar cores novas, né? Então, hoje eu criei aí uma misturinha que eu simplesmente amei. Olho preto, amiga, você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher a tonalidade do seu batom, porque é ele que vai definir para que lado que você quer ir nesse olho preto, entendeu? Se você é uma mulher chique, sofisticada, se você é sexy, se você é ousada, ou se você é gótica, ou se você está indo para um funeral, entendeu? Então, a cor do batom é que vai definir tudo isso. Se você faz um olho preto com uma boca roxa, uma boca de laço, por exemplo, você vai puxar a pegada desse olho preto com uma pegada mais gótica, mais pesada, mais heavy metal. Se você utiliza, por exemplo, com uma boca vermelha, você vai ir mais para aquela pegada do sexy, né? Da mulher sexy, ousada. E se você utiliza com tonalidades mais claras, como um nude, por exemplo, um rosé, uma coisa mais leve, mais delicada, mais feminina, você fica com aquele ar de glamourosa, de mulher chique, empoderada, poderosa, entendeu? Então, a cor do batom é que vai definir o estilo desse olho preto, tá bom, minha amiga? E o que a gente vai fazer hoje, eu vou criar uma tonalidade de rosinha, um nude rosinha, para a gente ficar com essa pegada de girl, né? De menina, de uma mulher chique, mas ao mesmo tempo feminina, entenderam? E para isso, eu vou misturar essas duas tonalidades aqui de batom, eu vou utilizar o 013 e o 280 da Ruby Rose, tá bom? Que vocês vão ver aí na tela também. Quem não conhece essa linha de batons, eu já fiz uma resenha sobre elas aqui no canal, você pode ir lá e conferir, que eu tenho certeza que você vai amar. Batom baratinho, que dura muito, tá bom, amiga? Beijo para a Nella Monteiro, que já está aqui, beijo para você, viu, Nella? Vocês viram como foi facinho, gente? Foi facinho, não foi? Foi facinho, amiga? Eu disse que foi, foi facinho. Beijo para a Nany Zanella, beijo para você, Nany. Selma Ribeiro, beijo para você, Selma. Como que eu vou fazer essa misturinha? Como eu vou utilizar em mim mesma, não vou precisar colocar na plaquinha, mas em uma cliente você precisa fazer essa mistura na plaquinha, tá, amiga? Vou aplicar a cor mais escura aqui, ó. Aqui. E vou pegar a tonalidade mais clara, porque esse aqui é um nude. Para uma pessoa mais branquinha, não dá a minha tonalidade, eu fico bem pálida, então eu não gosto, tá? Vou aplicar esse aqui, misturando esse batom que eu apliquei, ó. Beijo para a Nicole Santos. Obrigada, viu, Nicole? Olha, falou que eu tô linda, gente. Beijo para a Débora Castro também que já tá aqui, né, gatona? Beijo para você, viu? Beijo para a Sinai Rodrigues também, gatona, que já tá aqui. Beijo para você. Marinho, o que você tá falando os nomes aí, gente? Quanto eu passo batom. Beatriz Santos Domingues, gatona. Beijo para você, viu? Limpa o dente, né, amiga? Não dá não, né? Limpar. Olha que lindo que ficou essa cor, gente. Eu amei, ficou muito rica, assim. E essa aqui, gente, é aquela maquiagem que você coloca um vestidinho preto, um vestidinho branco, amiga, você já causa, porque a maquiagem já é, entendeu? Todo o seu look, ela já chega chegando, entendeu? Já sabe que você veio para causar com a maquiagem dessa. E aí, menina, o que vocês acharam? Esse, então, é o resultado final desse olho barfônico. Olha aí, amiga, eu arrasando de olhão preto. Olha que lindo ficou essa tonalidade de batom, gente. Amei, amei. Muito lindo, muito a minha cara, assim. Eu amei. Vamos ver quem que tá aqui com a gente e as dúvidas de vocês. A Zislane Costa quer saber mais sobre as sombras da Playboy. Amiga, são sombras baratinhas e boas demais, tá? Muito boa mesmo. Olha aqui, ela vem numa caixinha mara. Olha aqui, caixinha linda que vem, olha. Playboy, olha. Lindo, lindo, lindo. Eu tô apaixonada com isso aqui, achei muito lindo, assim. Amei. Quem que foi notificada pelo Facebook, gente? Me avisa aí. Alisson Silva Games, beijo pra você. Jociane Barreto, beijo pra você, Jociane. A Solange Santos perguntou, Li, é pra quem tem pálpebra um pouco caída por causa da idade? Pode usar esse olhão preto? Acho lindo. Pode sim, amiga. Só que aí não vai dar pro preto acompanhar o formato do olho. Você vai ter que fazer o final desse preto, dando aquela leve puxada, pra cima, pra levantar o seu olhar, tá? Porque senão ele pode acabar evidenciando ainda mais essa questão da pálpebra e da caída, tá bom, amiga? Amanda Santos, beijo pra você, Amanda. Amanda Cristina escreveu assim, Li, manda uma foto sua pra mim fazer um desenho seu e fazer um quadradinho pra você. virar sim, amiga. Ah, agora eu fiquei curiosa. Pode achar que eu vou mandar uma foto sim, tá? A Nani Zanella falou, Eliane, você não gosta de usar lápis, de delinear os lábios? Gosto sim, amiga. Quando eu utilizo um batom mais cremoso, onde eu não consigo uma definição maior nos lábios, mas quando eu utilizo um batom líquido igual esse daqui, eu consigo definir, desenhar bem com o próprio batom, eu não utilizo o lápis, tá bom? A Paula e Natan tá perguntando, olhos pretos assim, pode usar batom escuro? Pode sim, amiga, mas é aquela questão que eu te falei. A tonalidade do batom vai definir aí o estilo de maquiagem que você vai querer utilizar. Por exemplo, se você utilizar um olho preto com uma boca preta, automaticamente já te vem à mente o quê? Um estilo gótico, mais rock, não é verdade? Muitas vezes pode não ser essa imagem que você quer passar, tá? Beijo pra Dalila Lopes, pra Neia Rosa, Sebastiana Ramalho, beijo pra você, viu gatona? Renata Guimarães, que bom que você veio, Renata. Beijo pra você, viu? A Edna Oliveira falou, graças a Deus, eu sou notificada de todas as formas possíveis. Amém, amiga? Ainda bem, né? Porque tá uma luta essa questão da notificação. Cada plataforma parece que notifica só as pessoas que querem, aí a gente tem que ir pra todos os lados, WhatsApp, Facebook, pra que o pessoal receba aí as notificações. Porque o bacana é vir participar ao vivo, né? Pra você poder tirar as suas dúvidas ao vivo. Amanda Cristina falou que gosta de olho preto e batom vermelho. Também gosto, amiga. Super sexy, ousado, né? Pra foto, então, fica lindíssima. A Lidiane Souza falou, Eli, qual a melhor sombra? Luizance ou Playboy? As duas, amiga. Ambas são sombras baratinhas que arrasam na pigmentação, tá? A Marissan Chotene falou assim, Li, o seu nome é complicado de falar, né, amiga? Dá meio um trava-língua assim, né? Se a gente ler rápido. Mas quer ver, o Li tem o olho pequeno de japonesa. Se eu fizer o olhão assim, fica bem? Sim, só que você tem que saber fazer esse olho. Porque se você não esfumar ele bem, pra dar, porque geralmente quem tem o olho de japonesa tem a pálpebra mais inchadinha, mais gordinha, né? E tem aquele finalzinho um pouquinho mais caído. Então você tem que fazer a mesma coisa que eu falei pra Solange e Santo. Ao invés de seguir o formato, amendoado dos olhos, pegar o final e dar aquela leve cortada pra levantar ele pra cima, tá bom? Esfumar bem. A Anéia Rosa tá pedindo beijo pra Colatina e Espírito Santo. Beijo pra todo mundo aí, bem. A Sinai Rodrigues falou, Li, você colocou os cílios postiços? Nesse olho aqui eu coloquei. Amiga, nesse não. No vídeo, se vocês forem olhar, vocês podem ver que quase não dá diferença, gente, porque o olho preto ele já é tudo. Então se você passar o delineador, o delineador não vai se destacar, a máscara de estilo praticamente quase não aparece, mas eu vou colar pra vocês aqui agora pra vocês poderem ver. É que ele estava aqui, não está mais, está aqui, ó. Pra vocês verem que eu utilizo mesmo, sabe por que eu amei essa colinha aqui da Gamby, de dois reais? Porque ela fica da cor da sombra que a gente colocar, ela realmente desaparece mesmo. Aqui ó, vou pegar ela aqui, ó. Vou pegar um pincelzinho que eu separei só pra poder pegar a colinha, eu pego da tampa mesmo aqui ó, só um pouquinho e aplico aqui a base. Apliquei, ó. Vou utilizar um aplicador que eu tenho aqui que ele é igual uma pinça, é tanto que eu comprei ele na loja de 99, eu estava muitos anos atrás pensando que era uma pinça até que eu descobri que ele não era uma pinça, que ele era um aplicador de cílios. Ele é como se fosse uma pinça, tá vendo? Só que com aqueles negocinhos da tesoura pra você poder segurar e colocar, ó. Muito fácil, eu amei, viu gente? Demorei pra descobrir que era um aplicador de cílios, mas descobri. A lojinha de 99 tem, tá? Vamos lá, aplicar os cílios. Ó, coloquei no meio, pego ele aqui da lateral, ó. Opa. Dá uma secadinha na cola, senão ele não fica, vai sair, né? É igual cola pra cílio mesmo, gente. Tem aquele tempinho que ele demora pra secar. Coloca no meio. Pura a lateral, e agora o início, ó. Eu não tô nem chegando direito no espelho ali, gente. Tô fazendo por rumo aqui, assim, porque vê mesmo direito, nem tô vendo o que eu tô fazendo. soltando, tá vendo? Tô colando no lugar errado, gente. Não acho que tô colando danadinho. Chegar mais perto do espelho, que vocês sabem que eu tenho miopia, eu não enxergo. olhei danadinho. Tô diva, amiga, a cara da riqueza. Divando, com o cílio postiço dos dois olhos. Eu quero ver se vocês percebem, se vocês olharem os dois olhos, o que que tá faltando nesse olho aqui, que tem nesse olho aqui. Vamos lá. vamos treinar o olhar, amiga. O que que tem aqui que não tem aqui? Tá faltando uma coisinha só. O que que é? Vamos ver quem acerta. A Ju Domingos falou, na minha cidade não tem loja de 1,99. Na maioria das cidades hoje em dia não tem, né, amiga? Só tem a placa de 1,99. Você vai lá, não tem nada de 1,99. Pura propaganda enganosa. Ah, Nani! Palmas para a Nani. Arrasou, Nani. Isso mesmo, amiga. Tá faltando o lápis. Nani Zanella acertou, gente. Eu vou utilizar o lápis delineador de olhos Black da Toque de Natureza, que é esse que vai aparecer pra vocês aí no vídeo, tá? Tá na linha d'água. Olha que lápis mara, gente, ele super desliza assim no olho, sabe? Ô, adeus, esqueci, ele tá soltando de novo, gente. Passei pouca cola. Tá colando. Passei pouca cola mesmo. Tá soltando. Sem problema, não vou sair pra lugar nenhum, né, amiga? E aí, não temos sombra aqui. Aí, certinho. Quem que também falou isso? Quem que também falou isso, ó? Quem que foi que falou primeiro? Vamos voltar aqui, ó. A minha loja não tem produtos de um real. Foi a Nani Zanella, gente, que falou primeiro que estava faltando o lápis. Por isso que ela ganhou. Os parabéns. A Nani falou primeiro. Ela escreveu lápis. Nem falou mais nada. Só que eu vou lápis. Acertou a Nani. Essa é o Ellen Bispo. Já tem um vídeo no canal onde eu ensino a colocar o cílio postiço, tá, amiga? Explico tudo. Como cortar, como colocar, aplicadores, modelos de cílio postiço. Já tem aqui no canal. Fica um pouquinho antigo, mas tudo que tá lá a gente utiliza até hoje do mesmo jeito, tá bom? Meninas, vamos então para a chamada, meus amores. É só colocar a mãozinha quem já deu like e compartilhou esse vídeo e colocar a mãozinha pra poder ganhar seu beijo, tá? Bora lá, então. A Gislaine Costa tá perguntando se eu já experimentei água micelar da marca Ruby Rose. Ainda não, amiga. Na verdade, eu ainda nem vi pra comprar. Eu não vi ele na Duda Linda, mas se tiver lá eu trago pra vocês, tá bom? Beijo pra Pastor Ana Santos. Beijo pra você, viu bem? Beijo pra Camila Antunes. Pra Simone Gomes. Amanda Cristina Correia. Beijo pra você, Amanda Beacu. Beatriz Santos Domingos. Ju Fuster Gatona. Beijo pra você, viu Ju? Sinai Rodrigues. Beijo pra você. Você que tá linda, viu Sinai? Sebastiana Ramalho. Beijo pra você. Pera, pera, pera. Que isso tá rápido. Patrícia Santos. Beijo pra você. Patrícia Camila Cruz. Quantas Camilas temos nessa live hoje, gente? Beijo pra você, viu Camila? Nelma Monteiro. Beijo pra você, Nelma. Rosana Miguel. Beijo pra você, Rosana. Nici Moretti. Beijo pra você. Ana Dara Nobre. Beijo pra você, Ana. Renata Guimarães. Beijo pra você, Renata. Sandra Francelina. Beijo pra você. Nani Zanella. Beijo pra você, Nani. Ju Domingos. Beijo pra você, Ju. Samia Talita. Beijo pra você, Samia. Jéssica Abreu. Beijo pra você, Jéssica e Samia. Sejam muito bem-vindas oficialmente à turma de vaidosas, tá? Michele Ramos. Beijo pra você, Michele. Mari, vamos carimbar a carteirinha de Michele Ramos. Porque a Michele Ramos nos acompanha em todas as redes sociais. Vamos lá. E ela tá aqui todo dia também. Isso conta muito. Aê, arrasou, Michele. Tá intimada agora a participar de todos os ao vivos, viu? Miriam Neves. Beijo pra você, Miriam. Neia Rosa. Beijo pra você, Neia. Cadê, cadê, cadê? Que subiu um monte. Deixa eu te perdi. Cheio. Giovana Cavalcante. Beijo pra você, Giovana. Coloca a fotinha pra gente poder te conhecer, tá, gatona? Elis Amara Xavier. Quanta gente nova hoje, né? Que bom. Sejam todas muito bem-vindas, tá? Selma Ribeiro. Beijo pra você. Gatona loura. Que isso, hein, Selma? Arrasando. Lidiane Souza. Beijo pra você, Lidiane. Leila Karine. Beijo pra você, Leila. Lázara Moreira. Beijo pra você, Lázara. Cristianas. Cristian... Epa. Sobe rápido assim, gente. Eu tenho que voltar de novo pra não ver onde que eu tava. Perdi a pessoa que eu estava. Meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Débora Castro e Laysa. Beijo pras duas gatinhas, viu? Nelma Monteiro. Beijo pra você. Amanda Cristina Correia. Rose da Silva. Epa, epa, epa. Evelyn Lima. Beijo pra você. Daniela de Jesus Santos. Daniela de Jesus Santos. Daniela Santos. Tá escrito assim, tá? Então eu acho que é Daniela de Jesus Santos. Beijo pra você, viu, Daniela? Lani Lopes de Oliveira. Gatona tá sempre aqui. Beijo pra você, Lani. Cadê, gente? Pera. Rose da Silva. Beijo pra você, Rose. Adeilda Carvalho. Beijo pra você, Adeilda. Quanta gente nova hoje. Que alegria, gente. Que bom. Meninas, muito obrigada por assistirem. Eu amo estar aqui papiando com vocês. Vocês sabem disso, né? Se você ainda não deixou o seu like, faz favor de deixar o seu like aqui, amiga. Contribui para o crescimento deste canal. Temos todas que nos unir para o crescimento deste canal. Se você ainda não faz parte da turma de vaidosos, eu te convido a vir fazer parte da turma de vaidosos. Tá bom, meninas? Eu espero vocês aqui toda segunda, quarta, sexta. Às 20 horas, para participar deste ao vivo. Porque este canal aqui, vocês sabem que tudo é feito ao vivo, tá bom? Muito obrigada por assistirem. E... Isso aí mesmo, amiga. Acertou. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.